Pois é, pessoal, vamos falar sobre a eleição em Portugal, que foi ontem, domingo, e os socialistas ganharam, hein? Essa notícia foi sugerida por Galdério Libertário, Barco Rebelo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, né? Foi surpreendente, tá? Porque havia uma expectativa que o Rui Rio poderia ameaçar até a vitória do Partido Socialista, né? O Rui Rio é do partido do PSD, que é um partido de centro-direita lá em Portugal, e ele estava bem cotado nas eleições, mas não conseguiu, não. E pior, o resultado foi muito positivo para o Antônio Costa, esse aqui é o Rui Rio, tá? O Antônio Costa, que já era o primeiro-ministro, né? Agora ele está com uma força muito maior. Ó, deixa eu chegar aqui no resultado que saiu aqui um pouco mais para trás. O Partido Socialista, ele conseguiu 41% dos votos e elegeu 117 deputados, o que significa que ele tem a maioria absoluta. Não precisa de fazer coligação com ninguém. Isso é uma situação rara em regimes parlamentaristas, é raro acontecer isso. Mas até que em Portugal, o PS é realmente muito grande lá em Portugal, tem uma força muito grande por lá. Então, quando ele não consegue a maioria, ele fica muito perto de conseguir a maioria, pode fazer só uma coligaçãozinha com um ou outro ali e consegue a maioria no parlamento, né? Então, ficou numa posição muito confortável com essa eleição, né? O PSD, que era o Rui Rio, né? Que estava até cotado para ameaçar o Antônio Costa, mas não chegou nem perto, tá? Elegeu só 71 deputados, então também ficou bem aquém, né? A boa notícia que a gente tem aqui é justamente que o Chega elegeu 12 deputados, Então, cresceu muito em termos de participação lá no parlamento português. O Chega é um partido que eles chamam lá de extrema-direita, né? A gente chamaria de direita aqui. É um partido conservador. Muitos comparam com o Bolsonaro, com não sei o que lá, né? Que é um partido equivalente aqui. Cresceu de tamanho lá. Não chegou ainda a ameaçar o Partido Socialista, mas com 12 deputados já é uma força significativa no parlamento português, né? E também a iniciativa liberal, que também tem uma queda mais para a direita, liberal na economia, e também elegeu oito deputados, ficaram como a terceira e a quarta maior força no parlamento europeu, né? Não adianta. Em tese, se o Partido Socialista tivesse feito menos que a maioria, você poderia imaginar, talvez, uma coligação desses todos aqui, que talvez chegasse, pudesse alcançar a maioria e assim substituir o Antônio Costa por um outro nome, talvez o Rui Rio, talvez um outro nome qualquer. Mas, como a eleição realmente o PS teve muito mais votos, acabou não permitindo sequer pensar nesse tipo de coisa. De qualquer forma, isso faz sentido, como eu digo pra vocês, né? O Portugal tem o mesmo problema do Brasil, é um monte de esquerdista que tem lá. Durante muitos e muitos anos, a esquerda reinou única no país, ninguém ousava se dizer de direita, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Agora que o pessoal começa a falar, não, eu sou de direita e coisa e tal. Então, realmente, é um processo que leva um tempo, né? É bom saber que tá chegando lá, né? E os outros partidos esquerdistas perderam posição, diminuíram de importância, ótimo. Então, você tem realmente, embora o Partido Socialista tenha ganho a eleição, ganhou com folga, realmente, foi uma vitória surpreendente, o pessoal não esperava que fosse ganhar tão fácil, que fosse fazer direto a maioria, né? Mas, ainda assim, mostrou, nessa eleição, um aumento da força mais à direita lá no parlamento, né? Tomara que isso seja o início de um processo que, mais adiante, a gente consiga ter, realmente, mudanças significativas, né? E é o que eu falo pra vocês. Olha a sorte que a gente teve aqui no Brasil de enfrentar a pandemia com o Bolsonaro aqui, né? Porque poderia, muito bem, se fosse o pessoal da esquerda aqui, meu amigo, a coisa teria sido muito pior. Como foi em Portugal, como foi em muitos lugares da Europa, como foi em muitos lugares do mundo, né? O pessoal com restrições muito acima do normal, proibindo pessoas e coisa e tal. Uma coisa que, a gente já sabe, não resolve nada, não ajudou em absolutamente nada na pandemia. E, no entanto, quebrou muita gente, causou muito problema econômico, né? Aqui no Brasil, bem ou mal, a gente teve um meio termo aí. Ainda teve lá o STF obrigando todo mundo a ficar em casa e coisa e tal. Mas, certamente, se fosse todo mundo de esquerda, seria uma coisa muito pior, né? Enfim, eles estão colocando aqui como uma grande vitória do Antônio Costa, é verdade, não tem como negar isso. Foi uma grande vitória dele, mas tem um bom presságio aí pro futuro. Tomara que realmente indique uma melhora lá pro pessoal de Portugal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro Legenda por Sônia Ruberti